A internet é uma ferramenta cada vez mais usada por pessoas de todas as idades e em diversos lugares. Por meio da internet, é possível se comunicar, encontrar informações e até mesmo fazer compras. Esse mundo de fácil acesso oferece perigos e os usuários devem tomar alguns cuidados. Entre os principais problemas da internet estão os vírus, os spams e as páginas falsas. As pessoas têm que ter consciência que o espaço que a internet disponibiliza é um espaço muito amplo, tanto no que se refere aos recursos que a gente pode obter informações, quanto as possibilidades de obtenção indevida de informações das pessoas que fazem uso da internet. O que eu quero dizer com isso? Assim como a gente pode estar acessando um site para consultar ou obter determinados recursos, programas, softwares, enfim, para benefício próprio, a gente pode estar fornecendo informações sem se dar conta disso. Então existe uma conduta que a gente deve observar quando estiver utilizando a internet, que é tomar cuidado com relação ao que a gente busca na internet e com o que a gente fornece de informações. Existe uma variedade grande de pessoas que fazem uso da internet e com diversos níveis de conhecimento a respeito do que é ou não é seguro. As redes sociais também exigem cuidados. Então eu posso, em uma rede social, disponibilizar uma foto de um carro novo que eu comprei, de uma maneira inocente, achando que eu estou mostrando aquilo só para os meus amigos, e seria equivalente a eu publicar num noticiário de uma grande emissória de televisão, uma notícia como se eu tivesse comprado um carro, como se eu estivesse fazendo uma grande festa, enfim, isso dá uma visibilidade que às vezes a gente não tem noção. Então esse aspecto da rede social, que é algo que é bastante popular, principalmente para nós aqui no Brasil, é algo que está sendo aprendido ainda como utilizar. Então as pessoas têm que ter bastante cautela quando fazem uso de redes sociais para evitar uma superexposição, evitar de divulgar informações que não são necessárias. Os vírus infectam o sistema do computador e se espalham. Para evitar esse tipo de problema, basta manter o antivírus atualizado. Os spams são outro perigo da internet. São aqueles e-mails suspeitos, que não sabemos de onde vieram. A maioria carrega vírus. Para não correr riscos, é só marcar esses e-mails como spams. As páginas falsas tentam levar o usuário a fornecer dados pessoais. Na maioria das vezes, são páginas de bancos. Sempre que for preciso informar seus dados, use a navegação privada. A internet é cada vez mais útil nas nossas vidas, mas exige prevenção. Se vai utilizar um computador para acessar banco, via de regra é um computador que tem que ser usado com muita cautela. Não vai baixar anexo de e-mail, clicar em links que a gente não sabe exatamente se são confiáveis ou não. Com os cuidados certos, você não precisa se preocupar. Com os cuidados certos, você não precisa se preocupar.